Mimimi, mimimi, mimimi Clamor Eu sempre soube que seria uma diva adorada pelo porvão Eu nasci talentosa Humildade Muitas pessoas acham que sou uma grande cantora Outras acham que sou uma rainha de bateria deliciosa Mas eu sou uma atriz Generosidade Nunca fiz aula de nada Eu nasci sabendo fazer tudo Desculpa, queridinha, dá licença que eu não tenho paciência para quem está começando Ah! Agora aprendeu. Detesto quem está com o mestre. A paixão. Sandro! Onde está Sandro? O que estão fazendo? Ele é mágico. Sandro é mágico. O talento. Eu estou com esta mania. E nas horas da minha pera, amore. A rotina. Bravo! Bravo! Sandro é mágico. As intimidades. Diz pra eles como a minha batata da perna é dura. É, então, gente, ela é mágica. Faça o pilates. É o longamento, eu ponho o pé na cabeça. Um segundo, corta, Sandro. Verdade, ela é muito, muito flexível, gente. É a minha lubrificação. Corta, Sandro. A mágica. Sandro! Vamos nos amar como se não houvesse amanhã. Estou vendo você aí. Essa mágica não deu certo. Vem aí, a maravilhosa vida de Suzana Vieira. Tchau. 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 Tchau.